Vamos lá, agora o jogo está parando para carregar. Preciso procurar por uma porta com um símbolo de segurança. Não é essa. Pode sair daqui? Não. Ali. Ali. Não está abrindo. Não está abrindo, Fred. Que pé não preste. É, passe pela outra... Ah, está faltando do outro lado, beleza. Puxa, puxa, puxa. Ok, beleza, beleza. Eu estou aqui, olha. Passa direto, por favor. Não me atrapalha. Eu estou aqui, de boa. Existindo. Ela vai vir para cá agora. Ela sai da... Você não viu isso? Não. Você não viu ela subindo aqui no banquinho? Talvez. Agora sim. Não tem nada. Aí, cadê? Ela vai... Tá, beleza. Agora dá para sair. Aí, o bicho não pega. O que o bicho não pega? Não, é o bicho. É o bicho. Será que ela me vê pelos vidros? É sério. É sério. Mano. É sério isso. Ela vai só me ignorar. É sério. É sério que ela não viu. Ó, ela vai vir para mim. Ah, tá. É aqui. Isso. Você é o melhor. Não, não. Carrega gente. Para correr longe. Ah, eu sei. Mas já carrega. Carrega em cutscene mesmo. Não. É sério. Não, não, não. Não. Eu me assustei. Eu me assustei também. Eu achei que ia começar olhando para o outro lado. Mas não. Eu... Nossa, cara. É sério isso. Mano. É sério isso. Eu vou voltar. Não, a questão é da onde eu vou voltar. Tipo, de quão longe. Eu vou voltar. Ah, tá. Eu vou voltar. Ah, tá. Vamos aqui então de novo, né? Meu Deus do céu. Eu tenho que voltar. Nossa, tem que andar tudo aqui. Tem que andar tudo aqui. Não, não. Desculpa aí, cara. Desculpa, desculpa. Não, não. Bem, pronto. Gregory, você está na Arcade Estrela. Você deve poder ir para a ventilação. Não, não, já. Vou passar até por aqui, ó. Cortar caminho. Veja por a porta com o padrão de segurança. Ah, beleza. Desculpa, desculpa. Esperar ele passar. Ele está usando o banheiro. Não, é só não. Desculpa, eu aplico só. Desculpa. Eu desculpasse isso. Ai, é a tia está... Nem que eu to fazendo uma nerva, vai, mata, vai. Olha só a louca! Eu não gosto mais de loucos. Eu não gosto mais de loucos. Eu não gosto mais de loucos. É isso. Eu já vou direto pra lá. Aí, espero que o cara não esteja ajudando o banheiro. Estou ajudando o banheiro. Estou ajudando o banheiro. Estou ajudando as meninas, mano. Ele. Graças a Deus. Ele fica com os caras muito devagar, mano. Espera aí. Graças a Deus que ele passa... Mano, uns 287 vezes no meu cara. Já percebeu? Epa! Rang, rang, rang. Rang, rang, rang. Rang, rang, rang. Rang, rang, rang. Já falei rang. E ela não entra no banheiro dos meninos. Fica, ela não pode... mano. Ela não pode entrar ele é dos meninos. Só o... só a senão. O cara assim acendando. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Ali mesmo isso. não não isso não aconteceu sério isso é sério que ela é tão burra assim nossa, se enreveu a bichinha toda tadinha ela me mordeu não faz, a mordida dela era macia selvagem, essa lua selvagem ela é a mordida macia que é isso ali de titânio dela de aço de titânio de titânio não, mas de aço olha aqui falando dela oi 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 Eu posso ajudar Apera ataca no meio agora Não vai aparecer aqui agora Tem um monte de slave Não Já está aqui Eu acho que você tem um bom Não, 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 não. Ainda a parte da fechada A energia acabou dela. Também, a Arox e o Bulgão ficam vendo a gente sem ela, vem? Não, tem pão, né? Talvez, não sei. Ah, beleza. Arox, eu tenho entrada de peluça, porque eles não sabem isso. Não, não, não! Freddy, eu não sei o que aconteceu! O que eu fiz foi pegar o banho! Não se preocupe, esse ofício está agora no lockdown. Eu posso deactivar o alarme, mas vai levar um pouco tempo. É três minutos. E a Bel, por favor, podia atacar sua lâmina frente. Eu posso ajudar? Você sabe o que lâmina está falando? Caramba! 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 Eu espero que eu estou a fazer. Você está bem? Oxi! 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 Agora eu fechei a porta! Mas eu fechei a porta! Ah, agora eu vou usar meu superluço Aí é só a lâmina, tem quantos? Essa minha lâmina aqui tem... 5 de ataque, 5 e 0 de ataque Não, uma defesa negativa que eu posso me cortar Não, não, não! Freddy, eu não sei o que aconteceu! O que eu fiz foi pegar o banho! Não panique! Esse ofício está agora no lockdown Eu posso desativar o alarme, mas vai levar um pouco de tempo Perdoa? Perdoa o mil Perdoa o mil Aqui e aqui Estou perdido? É muito frio Certo! Toma o milho Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A reação que eu tenho é muito curta Paparaparapapipipaparopo Paparopo Vou olhar ele nesse gato Isso aqui é bem melhor O que eu vou descobrir é vermelho Ah Não não não! Freddy! Eu não sei o que aconteceu! O que eu fiz foi pegar o bade Não de panique Esse ofício está agora em 06 Eu posso deactivar o alarme mas vai levar um pouco de tempo o Andrade é um personagem super famoso ele tem dois, por um de verdade e um par de desafios e um par de desafios palavras bonitas eu estou sentindo em ver mas olha o que é o par de desafios? olha, eu estou sentindo a par de desafios Ei, garoto, venha lá. Nós estamos apenas tentando ajudar. Eu acho que eu sou o teu favorito. Ah, sim. Eu gostei, gente. Não estou se sentindo aqui, então... Eu vou caí, viu? A porta na porta, né? Isso tem um monte, meu Deus Falta quanto tempo para o frete que você desistirou na árvore? Não sei, sei que eu vou fechar essa porta aqui Tá, e eu vou abrir essa daqui É, vou abrir essa daqui Eu acredito que você não tem Nada de uma vez aqui também Falta alguns segundos Tudo pronto, veja, isso não foi tão bom O caminho que eu estava em grito é que eu pensei duas vezes antes de gritar Eu não estou tensa, sabe por que? Ah Porque eu tenho... Tá, beleza, eu vou salvar aqui Tá, beleza, agora deixa eu ver Qual é a minha missão mesmo que eu tenho que fazer agora? Eu não ouvi o que o frete falou Tem que entrar na ventilação por duas salas e sites, tá? Tem que vir aqui Tem que vir aqui Tem que vir aqui Tem que vir aqui Eu acho Então, olha, ela não está aqui nem aqui Mas talvez você seja aqui Eu preciso vir pra cá Vem aqui, ó Aproveitando que ela não está aqui Não posso, posso parar aqui pra dar uma olhadinha, né? Não Vamos ver aqui Eu sei que aqui tem um... Presente Máscara do Mount Agora pode ser o Mount Shake Para ela Não, não posso Infelizmente não dá para equipar a máscara Eu preciso entrar ali Não é? Deixa eu tentar aqui É, não dá Eu preciso ir para ali mesmo Como eu não estou aqui? Quem foi aquele... Tá Eu preciso vir para cá, ó É, acho que eu preciso... É, eu preciso entrar aqui Preciso entrar ali Ele tem que ir bem ali, ó Deixa eu ver se está seguro o caminho Ó, tecnicamente está seguro, cara Não, eu acho... Tecnicamente está seguro Vamos Eu vou aproveitar e salvar Eu vou aproveitar e salvar O que é que o que é que o que vai acontecer É, eu vou aproveitar e physically É, eu vou aproveitar e eu vou ver E o que vai acontecer O que vai acontecer Não, Іon, não É, eu vou aproveitar e o que vai acontecer Não, calma, paciente Espera que eu sei que tem água Deixa pra lá, não tem nada É, bê essa porta aí, bê aquela porta Bê aquela lá Ela não era... Não Sneak away É sério que vou ter que enxergar de novo Não, vem pra cá O que é que você tá voltando aqui? Não E a porta? Eu tô só saindo de aqui Ah, vou voltar Não, eu acho que você tem um canal Eu acho que você tem um elevador no balcão de prêmios Eu peguei o prêmio dali Eu espero que sim Eu peguei o prêmio dali Você tem um elevador no prêmio dali Eu peguei o prêmio dali Eu peguei o prêmio dali E você tá manchado Ela cheira Não, não é mesmo que ela cheira Você está com fome, não? Depende, se tiver um cheeseburger aí Eu curto, cara Uma pizza, uma pizza É, é uma pizza, né Que vim de pizza Não vende pizza aqui Acho que é uma pizzaria aqui também, né Então Vai esperar ela vir ali Ok, agora você vai correr Mesmo que ela me vê Ok, eu não me viu Deixa eu ir pra lá Onde que eu vou ter que vir aqui? É aqui Não, isso não é bom Mano, ela tá ali Ela entrou lá Tem que chamar a atenção dela Não é assim que se chama A hora que eu ver que isso aqui tá acedido Eu tenho que tapar Já vou salvar de novo Só pra ter certeza Não, não vou me esconder aqui É aqui, ó Vai me esconder aqui É aqui que a gente está indo pra cá Não, não está indo pra cá Ó, teoricamente só eu saio correndo Mas eles correm mais rápido do que eu Então, é Não, não 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 é Eu quero um mapa grátis Move Gotcha Braga, ela me pega Ela vai me levar lá pros achados e perdidos O que ele bote, ele era forte até de trás Então, né Onde eu estou? Olha só isso Estou Ok, eu vou pular aqui Freddy, Freddy, ele está lá Estou caído Ok Então, eu vim aqui pegar o negócio Como a Freddy está vindo Eu estou aqui Ah, ah, ah A questão é que agora A tela Use pilhas É, pilha de cachos Para desculpar a Freddy No SUV lobby da Racial Tem que lá para dentro Agora Vai ver Vai ver Vai Só que a Vanny vai ficar me seguindo agora, né? Então assim... Lá pra Roxy Raceway Você ainda não está divertindo? Você ainda não está divertindo? Não Eu sei, porque é o primeiro que eu vou salvar Oi, Vanny Vanny está mal longe Subir aqui não é Aqui, Roxy Raceway Eu tenho que subir no lugar Não Ai, 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 ai Olha ali ele, não é aquela cara Aqui, não Não vem pra cá não? Ah tá Ah tá aí Aqui ó Agora aqui vai ter o Fred Tô em cima do Fred Fred Fred, você está bem? Aqui você está Eu estava tão preocupado Eu não pedi em esperar para você Eu perdi a hora de deixar o trabalho E estou tentando chegar a partes e serviços Eu acho que algo está errado Há alguma coisa que eu posso fazer? Me ajuda a chegar para as artes e serviços? Claro que eu vou! Como vamos chegar lá? Se está lá embaixo do quadro principal... ...não vou deixar o quadro que me leva abaixo... ... depois de tudo que eu comecei... ...e isso é o gelado da Rock. Use essa porta por trás para mim... ... não sei, deixa eu ver... Eu já achei dois presentes aqui hoje... ... e Danujo no meu outro save eu não tinha achado... ... então eu chutei um negócio aqui... ... então eu chutei um negócio aqui... ... então eu acho que não tem mais nada aqui não... ... vamos dar um save... ... a partir daqui a gente tinha gravado gente... ... mas aí a gente acabou... ... eu estou perdendo a gravação... ... eu quero essa parte aqui da Rock's Racer... ... mas agora vamos vir aqui... ... mas agora vamos vir aqui... ... o quadro está te seguindo? ... não... ... ele está lá no modo de espera... ... você não viu lá... ... não... ... afinal eu estou respondendo... ... é, com fome... ... é... ... olha, tem uma segunda camiseta minha... Ninguém vai sentir sua falta, cara, quando ela fala que ninguém vai sentir sua falta, aí me pega Não me febre, porque se eu fosse amigada, ela falasse isso Então mesmo Ah, uma divã do modo Concentration É ele Estef Pode ser Estela Sext Não, mas ele foi um termos Sua família Já tá aqui, ó Ah, vou esperar o bote passar aqui pra mim pra cá Não Eu acho que vai ter um paralelo O Rafa Você ainda está assistindo oettes? Não Não Vem voando Mel, vc não tem nenhuma chance contra mim Sabe por que? Eu tenho a penúcia do Fred e não tenho Mel Então Cadê o seu pet? Isso presente Não Vinhada, ah... Ah, ela é tipo mega, a vai Agora tipo ele é legal, ele é um castor que vende tacos Eu gosto de tacos, mentira, não vou comer um taco Vamos ignorar Ó, eu sei que eu tô Ó, eu tô aqui, né Embaixo Não Eu tô bem aqui, ó Aí ele vai passar Aí eu passo Eu saindo correndo Meu Deus, acho que eu não tô saindo correndo tão rápido assim Agora onde ela tá, né Ela tá aqui, relógio A questão é que tem uns deathbot aqui Ela tem que me esconder aqui Ela tem que esperar a deathbot que passar Ali, eu vou ver a cabecinha do Frank Ela vem aqui Ali Eu vim aqui Meu Deus, eu tô fazendo Realmente, eu tô fazendo speedrun Olha aí, eu vi o Gregor Calma aí, quem entra? Eu acho que eu acho que aqui tem um... Aqui, presente Sabia A figura da... Meu Deus Tá, vai, fica legal Ela come pizza Não, mas tu viu aquela pose que ela tava? Não, será que eu tô preso? Não, não, não tô preso não Não tô preso não Eu não tô preso... Ah, tá Mano, se eu tivesse preso aqui... Aqui Mas ele disse que eu posso encontrar um passe de backstage por aqui em algum lugar Não dá E a mochila tá cheia E eu não tendo... É verdade Como é que ele guarda a... Nada, o lugar tá todo empoeirado Vamos ver o que tem aqui Substituto Deixa eu ver o que tem aqui Pegar um prescintinho, né? Melhoria de bateria e lanterna, yes! Agora a bateria dura mais E aqui? Ah, aqui é pra voltar Quero voltar Peraí, eu quero ver a pele pirata Clica nele, quero ver alguma coisa E só o que nele? Não sei o prédio O que que tem? Tem uns presentes Tem uns fios aqui Calma, eu já achava salvar agora Salva de novo E de novo, de novo, de novo Só pra ter certeza, né? Vai ver eu morro aqui, tá ligado? Ai, tipo... Eu não quero ter que pegar os presentes de novo Pega tétano com a poeira Pega tétano com a poeira Tétano com a poeira é incrível Achei que tétano vinha de ferrugem Tên, 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 tên... Oh, eu não preciso do passe! Oh, eu não preciso do passe? Onde vai ter mais? Oh, eu não preciso do passe! Onde vai ter mais? Hoje, mas... Onde está esse passe, então? E aí? Achei aqui, será? Preciso de um de um... Hoptpad, não é? Hoptpad. Acho que é o Oxidator. É Backstage Pad. Deixa eu meter o save agora de novo. Ó, 12h30 da manhã. Tem que sobreviver até às 6h. Você nunca vai parar de salvar. Hã? Você nunca vai parar de salvar. Não, é porque se eu morrer, eu não precisar pegar o presente de novo. Eu tinha presente aqui, né? Mas eu peguei. Peguei? Vamos lá. Nem sei se tem presente aqui, na verdade. Tem não. Ah, já sei, já sei. Já tô ligado o que vai acontecer aqui. Cadê o save? Não sei, vai aí fora. Não sei, vai aí fora. Ah, vai. É fácil, é só ajudar o pé aí. Ah, vai. É fácil, é só ajudar o pé aí. Não sei. A gente tem que segurar. Gregory? O que você fez? Um... algo aconteceu. Eu posso me comunicar de novo. Eu acho que você foi deixado meu save. Obrigada. Eu posso te ver no monitor. Eu não pensei que você poderia se levantar. Considera-se um segundo vento. Brady, eu vejo a Roxy e a Monty nas câmeras. Eles estão todos vindo ao ofício. Ok, mas... Como eu vou sair daqui? Você vê o vento grande no pão? Você provavelmente está no topo dela. Se eu puder chegar ao quarto debaixo de você, eu deveria ser capaz de forçar a aberta e deixar você fora. Todas as portas parecem estar em clínio. Veja para mim nos monitores. Se você vê-me, põe o botão em frente do Corresponding Monitor para abrir a porta. Você está esquivando minha rosa? Bairro, você vê-me. Se você vê-me. Corre, Gregory. Eu não posso parar ela. Você vê-me? Ok. Tem que apertar esse botão. Acerta aí. Aqui. Cadê ele? Aqui. Oi, Fred. Oi. Eu trouxe o meu fraco, só tem o quadro dele. Não. Tem sim. Relaxa. Aqui. Aqui? Onde? Espera aí. Aqui. Não, já está aqui, você viu? Aqui. Não, já está aqui ó. Já? Está rapidinho o Fletch. E aí E aí E aí E aí O que dor a porta Onde ele está? Ele está em uma das câmeras. Desculpe, eu não consegui encontrar nenhum controle de lift. Tudo que eu encontrei foi esse... Eu estou em um lugar de limpeza. Esse é um programa de disc para o show. Se você consegue, acredito em você. Você deve estar capaz de fazer um programa de showtime, que ativará o lift. Ele está com dor de barriga. Falei que não precisa comer muito no churrasco. O que você acha? Não tem ninguém. Ok, vamos lá. Não, espera aí. Eu não vou entrar. Ignora. Não seja quem tem. Minha sistema está falhando. Vem para o salão do salão no terceiro pão. Vem para o programa de performance no seu disco. Me encontre em volta na cidade. Por favor, acorde. Não tenha muito tempo. É quase o fim da hora. Eu vou esperar aqui. Oi. Oi. Demora, né? Peraí dois. Tô aqui. Ah, é verdade. Deixa eu salvar. Ok. Já piso daqui uma vez e eu consigo fazer de novo. Bem, gente. Foi isso, né? Eu fiz a primeira parte aí, né? Tive que rejogar o game. Tive que fazer os prites. Enfim, né? Foi uma trabalheira do caramba isso daqui. Que deu só porque eu esqueci de salvar alguns arquivos. Mas, enfim, né? Obrigado a você que acompanhou até o final. E tô passando aqui no final do vídeo mesmo. Só pra agradecer os nossos patrocinadores. Sem eles a gente não estaria aqui trazendo alguns jogos. Mas, enfim, é isso. Se vocês querem que eu traga outro tipo de conteúdo, outros jogos. Não esqueça de comentar aí embaixo que talvez eu trago tudo no canal. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal. Que eu tô tendo vídeos novos todos os dias aqui pra vocês. E fui! Fui!